Marcos, de 56 anos, foi atacado com golpes de faca dentro de casa. O principal suspeito do crime seria um amigo que foi fazer uma visita para a vítima. Acompanhe comigo a reportagem de agora. Marco Antônio Santos, de 56 anos, se recupera dos ferimentos no hospital Marquinho, como é conhecido na comunidade onde vive em Santíssimo, levou seis golpes de faca de um suposto amigo que foi visitado. Eu estava com ele, quando ele marcou o amigo, o suposto amigo, vir com ele aqui, brincar, se divertir, não sei exatamente, eu não fiquei para ver, eu tenho a minha casa, ele tem a dele e vive a vida dele. Então ele começou a pedir para o rapaz, para o rapaz poder se retirar, para ele poder sair do local, que ele já queria ficar sozinho, ele abriu a porta da sala, abriu o portão para o cara se retirar, o cara não queria se retirar. E aí ele cansou, ele simplesmente falou, virou e foi para o quarto. Aí foi a primeira facada dele, foi totalmente na covardia, foi descosta. A vítima foi atingida na cabeça, no pescoço e no tórax. Mesmo muito machucado depois do ataque, Marcos ainda conseguiu sair de casa em busca de socorro e pedir ajuda de uma vizinha. Foi ela quem salvou a vida da vítima. No quintal, me deparei com o Marquinho sentado, com muito sangue no rosto, no corpo todo, e apenas informou que tinha alguém na casa dele. Nisso, eu desci para pedir ajuda, desci correndo para chamar a sobrinha dele. Foi quando ela foi lá ver a situação. Foi uma cena que eu nunca tinha visto antes, uma cena de terror. Ele falava, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E nisso eu corri atrás da ajuda. O quadro clínico de Marco Antônio é estável, segundo o hospital. O caso de violência contra ele é investigado por agentes da Delegacia de Campo Grande como uma tentativa de homicídio. O autor do ataque já foi identificado, mas os vizinhos estão revoltados porque têm visto o criminoso pelas ruas da comunidade. Estou indignado e inconformado pelo fato da pessoa que fez isso, cometeu esse crime, está livre, solto, andando para cima, andando para baixo, sem ninguém tomar uma atitude. E não só eu, mas como a comunidade inteira está aqui pelo Marquinho. E a gente quer justiça. Justiça, porque se ele fez com uma pessoa, ele pode fazer com outras. E quantas vidas mais precisarão ser tiradas para alguém tomar uma atitude.